Olha lá o chifão que tá chupando o bolo lá por quê? Eu tô chupando o bolo porque eu gosto de chocolate? Gente, ela não me... ela não me cu... beijos Bem-vindos a mais um Pandora Yume Entra na sala e hoje estamos com o último vídeo com Samantha Bang Sobre perguntas e respostas de sexo Sexo, muito sexo, a gente vai falar de tudo O que é melhor? Shibari ou Buká? Shibari, pra quem não sabe, são as amarrações japonesas Também pode ser chamada de pôndas, tem uma leve diferença entre elas Buká, pra quem não sabe, é quando múltiplos parceiros ou parceiras, ou enfim Dosam a sua cara ao mesmo tempo ou na mesma foda Tipo, é todo mundo gostando na facada É muito interessante, é uma lavagem facial de pôndas E é uma coisa horrorosa porque hoje em dia é fetiche Mas isso começou no Japão como uma penitência para as mulheres Eu não pratico nenhuma das duas, né? Mas eu preferi a Shibari, né? É a minha pôndas, certamente Olha, gente, né? Certamente Eu acho assim, Buká aqui é bacana, é legal Mas tipo, primeiro eu não quero me sujar muito É, cara, tem que bater todo mundo banho E Buká aqui é tipo, a finalização Todo mundo vai lá, passa na tua cara, beleza tchau Shibari, você fica horas acumulando, prazer e brincando de combinação Eu gosto de tipo, de uns sapinho aqui, uns pezinhos ali Uma massa assim Você é muito de um pedaço assim, uns sapinho? É, de leve Você é muito de fetiche? Uns fetiches? Eu adoro fetiche Tem uma pergunta que é, você tem algum fetiche estranho? Gente, é muito complicado falar de fetiche estranho Porque pra mim é comum, por exemplo, que eu tenho duas mãos dentro do cu Mas assim, talvez você se distingue Olha, ultimamente eu fiz fiche num cara e eu tipo, amei Eu gosto também de transar em lugares assim, tipo, perigosos assim, tipo, meio da rua Bom, se eu tenho fetiche estranho, eu acho que todos os meus fetiches vão ser considerados estranhos Eu curto tudo, na real Eu acho assim, se eu, de novo gente, vou falar a seguinte vez Se eu to confortável com a pessoa e ela propõe uma coisa diferente Por que não? E eu confio nessa pessoa e eu respeito os meus limites Do tipo, eu não vou fazer nada com sangue e nem cocô Eu acho que esses são os meus limites Pra isso tipo, sei lá, meia, roupa de malhar, xixi, bater Cueca do dia seguinte Acho que em si, alô Aqui começa a pensar, né? Vela quente, fiche Vela quente Com pé Porrada, alguém olhando Pé em alguém? Eu já botei o pé em alguém, mas não me botaram ainda Ai, que babaca O meu bote sentou, a tal me expondo sentou Ai, eu tenho maravilhosa Se esse mundo existe, graças a Deus, por que ele existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo Brasil, Inês Lalalalalalala Se você não me linguar Hoje eu não vou te dar É Inês Brasil rainha Inês Brasil rainha, né gente? Qual foi seu recorde de transas em um dia? Um dia, eu acho que meu recorde de transas foi quando eu visitei uma sauna por curiosidade Eu acho que eu transei umas das pessoas, assim Pecas E tipo, sem ser em sauna, sem ser uma suruba Você já fez tipo 3 pessoas no mesmo dia, em dias diferentes? Já Esse foi meu recorde, 3 pessoas no mesmo dia Eu lembro que eu tinha marcado com... Eu tinha atrasado com o carinha que eu ficava de manhã Ai eu fui pra casa e ainda continuava com o meu povo Ai eu entrei no aplicativo Eu entrei no aplicativo, eu marquei 2 Eu marquei 1 pra tarde E pós esse da tarde eu fui no cinema com o carinha E depois terminei de transar É, eu acho que sem ser em suruba, em sauna e etc Acho que foi 3 também Foi 3 também Foi um dia que eu falei pra Azazel que eu tava fazendo Cereal Brinder E em uma semana... Pô, não tem como fazer essas contas Sei lá, você teve em São Paulo e você falou que trepou pra caralho em São Paulo, né? Agora Eu arrasei Arrasou, eu acho que uma semana, semana de fogo mesmo Acho que em 7 dias, 10 talvez É isso Que é bom E você? Provavelmente uns 8, 9, 10 Alô? A gente arrasa, né? É uma boa semana A gente não é comum na minha vida, infelizmente Não é, não é comum na minha vida Inclusive 2015 foi um dos piores anos pra sexo da minha vida Acho que eu trazei 7, 10 vezes em 2015 Mas compensação esse ano a gente tá... Ah, nem na metade do mês eu já devo ter trazado umas 15 O que não pode faltar no sexo para você? O que não pode faltar pra mim no sexo é vontade Vontade, assim, você tem que estar sopra com vontade Pra você ver que a pessoa tá casando com mal, vontade é a pior coisa Pra você ver que a pessoa não queria estar ali, queria estar morta Você chupando a pessoa e a pessoa virando rolinho assim, olhando no relógio Gente, isso é a pior coisa, sério Você não está com vontade não, trança Tem que estar lá, querendo E eu acho que não pode faltar química É muito estranho transar com uma pessoa, tipo assim, sei lá Às vezes você tá no driving, você tá com tesão, você chama alguém pra sua casa Aí o cara vai lá, mete ou dá pra você Ah, tá, tchau Você sente um depósito de porra, né? É tipo, eu já fiz já É Pra quem que eu fiz isso? Você podia estar vendo na Netflix e comendo chocolate O que você não curte no sexo? É, eu não curto muito, você faz sentido Queria curtir de verdade, porque todo mundo fala assim Ai, tá, a bunda é tão bom O que eu não curto no sexo é gente que transa pra gozar Gente que acha que eu sou um buraco no colchão ou... Um depósito de porra Vibrador, ambulante Uma rapidinha com alguém que esteja na vibe da rapidinha Ok Beleza Mas é tipo, a pessoa transaia, a pessoa goza Aí você fala assim, eu aí Aí você fala assim, ah, se vira aí Tipo, vai tomar um buraco É nóis Não, cara, se você gozou antes, se você não aguenta o problema é seu Se vira Chupa a pessoa, vai dando meu cu, vai dar uma dedada Vai dando umas mordidas no pescoço Se vira, a outra pessoa também tem que gozar Real com local Real com local Sim Queremos Queremos Que eu vi isso Que mandou isso Que ela corre na casa de um boy É verificar se eu não crie aberto Estão todos os meus olhos Apenas Crega Crega A outra pergunta da Ravenna era se a gente tem um tipo específico Eu gosto de Mauricinho, se você gosta de boy todo certinho Esse tipo de boy me atrai mais Mas a gente fala assim Que eu gosto assim Desde que eu com a minha mãe Conecão 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 Bora fazermos Eu também não tenho tipo Se for pensar por esse lado Você falou de Mauricinho Eu tenho um tipo De estética que eu curto sim Que são as pessoas mais alternativas Cara, em São Paulo Tem uns manos meio góticos Eu acho que não tem tipo não Mais alto, mais baixo Mais explicativo Que as pessoas votam assim Não curto tal coisa Não curto tal coisa Mano, foda-se o que você não curte Fala o que você curte Quem gosta da mesma coisa Fala pra vocês É, fica muito assim Ai meu curto é afeminado Ai desculpa, é só uma questão de gosto Não transe com negros Conecão Isso não é questão de gosto não, querida Isso é construção social É sobre preconceito Que ele precisa ser desconstruído agora Bença, manda bem Eita, do nada Sobre sexo, Pandora E tem uma bunda Gente, que bunda bonita Moço dessa bunda Aqui é o nome dele, ó Boninho Carvalho Olá, senhor Carvalho Ele manda sempre, ele é paz E temos uma de Azazel Ana, minha pergunta é o seguinte Serena Você esqueceu a Azazel Que é amarrado Ou a gente faça um O que a gente faz com ele Deixa amarrado até eu voltar pra casa, Serena Não desamarra ele Pra quem não sabe a Azazel Ele não pode comer, não pode beber E nem ir ao banheiro Ele tem que ficar na cama amarrado Pra quem não sabe a Azazel É o escravo sexual da Pandora E é isso House Não alimenta eles, Serena Não alimenta eles, Serena Arrasou na pergunta, gente Essa foi a Beijo da Di Beijo da Di Então vamos lá Você começou sua vida sexual? Heterossexualmente Eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos Quando eu comia pela primeira vez de uma menina Ah cara, foi tipo normal Mas a pressão familiar Eu cresci em família Cercas Cercas Coisa toda A natureza da família tradicional brasileira Então eu fui muito pressionado Na escola Quando eu transei com homem a primeira vez Obviamente a minha sexualidade É o que eu gosto Foi pra mim tipo Meu Deus, que sensacional Mas comi mulher foi tipo Ok Deu mal, gente Tipo, seco? Bom, eu não Eu tinha 16 anos Quando eu transei pela primeira vez Com um homem Eu fui transar com meninas depois Acho que com 18 ou 19 Quando todo mundo tava perdendo a virgindade Todo mundo tinha essa pressão social, etc Não sei o que, não sei o que lá Eu era de boa aça Eu tava beijando todo mundo Homens e mulheres E já sabia que eu gostava Que eu preferia homem Mas foi engraçado Porque não foi tipo assim A gente foi transar A gente tava brincando De um jogo de cartas Alguma coisa assim Esses jogos Que você faz perguntas e respostas É, adoro a verdade As consequências, etc A gente tava tentando com ela E foi normal Foi bem legal Foi de boa Os outros ficam com esse negócio de Ai, buceta, nojo O nome dizia Misoginia Misoginia, gente Não tem que ter nojo de buceta Agora, Maria Clara Que emoção Eu adoro A pergunta é a seguinte Eu amo Se o rapaz estiver muito bíblado Ele pode ter dificuldades Na hora da ereção Na hora da ereção Era isso que ela ia falar Pode Gente, a pessoa A pessoa é muito bíblada Não aguenta nem andar Não aguenta nada A pessoa não aguenta nem ficar de pé Novamente A parte importante Se você estiver bíblada E você não conseguir falar não A pessoa não deve transar com você Gente, isso não é consensual Gente, transar com pessoa muito bíblada Não tem consentimento Não Aí tem nome A pessoa tá bíblada Manda ela num táxi pra casa Nicolas A minha pergunta é se vocês dois já transam montada Ah, a galera tem muita essa transidade Quais unhas? Quais unhas? E uma make love Esse foi o Nicolas Depois a gente já respondeu essa pergunta Nicolas Você tá vestindo Nicolas Aí me manda mensagem Pra fazer esse Nicolas Quer transar comigo montada, Nicolas? Nossa Galera, já transei montada Eu acho uma coisa Tipo assim Existem outros drags Não transo de drag Não transo ok Mas tipo assim Eu vou voltar de transar Eu vou transar E se eu tô de drag naquele momento Por que que eu vou Obviamente Deixar um sexo porque eu tô montada Obviamente eu não me monto Não demoro 3 horas pra fazer essa maquiagem toda Pra transar comigo Pra transar Não é pra você Eu sempre tô na boate a trabalho Mas acontece gente Você beijou Sentiu o tesão Você quer? É seu limite Vai e faz E é nóis Então chegamos no final do nosso Terceiro vídeo Sobre sexo Com Samantha Banks De São Paulo Quem quiser achar a Samantha Banks Na internet Na minha page Que é Samantha Banks E o meu perfil é Samantha Reis Ou pelo Instagram Que é Samantha Sam Banks Não vou cansar de falar Não vão dizer não E respeitem os seus limites Samantha Banks Façam exames Se cuidem Muita camisinha Se cuidem Muito gel E gostem Bora causar todo mundo Bora causar E todo mundo ser feliz né E é isso Samanta No próximo vídeo nós não teremos Samanta Infelizmente Porque ela é a melhor Caralho Caralho A minha turnê É caralho War Tour Vai dar muito caralho Pra todo mundo gente E é isso É isso Vai 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 Tchau Enfim Transcrição e Legendas Pedro Negri